Você sabe como funciona o seu Presão da Claro? É muito fácil! Primeiro você escolhe uma das promoções. Veja a melhor opção para você, por dia, por semana ou por mês, e aproveite! Agora fique atento ao fim do período da promoção escolhida. Por exemplo, a promoção semanal dura 7 dias. No sétimo dia, se você tiver crédito suficiente, sua promoção será renovada automaticamente. Se não tiver, você será tarifado por dia de uso. Mas fique tranquilo, essa cobrança inclui WhatsApp à vontade, SMS, ligações e internet, e será ativada somente se você usar um desses serviços. Um exemplo, se você receber um WhatsApp, já ativa o seu Presão por dia. Agora você já sabe, é só ficar ligado e aproveitar ao máximo o seu Presão. Claro, você merece o novo!